Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Mária aqui do canal Marisol de Tudo um Pouco e hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu preparo o meu pernil no suco de laranja ou pernil com suco de laranja, isso mesmo. Aqui eu tenho um quilo de pernil, tá? Esse pernil aqui está cortado. Eu vou mostrar para vocês quais os temperos que eu vou estar precisando para estar temperando aqui esse meu pernil. Eu vou estar precisando aqui, gente, eu tenho aqui sal, alho e pimenta do reino amassada, tá? Tenho essas batatinhas que eu vou estar usando quando for colocar no forno e essa cebola também. Vou estar utilizando o suco de um limão, tenho 350 ml de suco de laranja natural, tenho ervas, páprica picante, pimenta calabresa e tenho tempero baiano aqui. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui, vou fazer um mix aqui de temperos, tá? Bem legal, para estar colocando aqui nesse pernil. Então, eu começo pegando aqui o alho. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu vou juntar aqui os temperos, as ervas. Eu vou colocar aqui a minha páprica picante. Lembrando que todos esses temperos que eu estou utilizando é a gosto. Se você não gostar, você pode estar usando o seu tempero de costume, tá, gente? Esse é o tempero baiano, tá? A minha pimentinha calabresa. E quem não gosta de pimenta, é só não estar colocando. Eu vou espremer o suco desse limão aqui todo. O pernil, eu acho super fácil de fazer. Você pode estar fazendo de vários jeitos, né? No forno, pode estar fazendo na panela de pressão, ou até mesmo na panela normal. Prontinho. Eu já espremei aqui o limão, né? Agora eu vou colocar um pouco de água. Opa! Vou colocar um pouco de água, tá, gente? Vou colocar a água. Vou dar uma boa misturada aqui. Eu vou colocar também aqui, um tiquinho de nada aqui, tá acabando mesmo, o meu azeite. Vou misturar isso aqui. Como ficou esse tiquinho aqui nesse meu pilão, eu também vou estar aproveitando aqui, ó. Aí, colocamos aqui. Prontinho. Meus temperos estão aqui todos juntos e misturados. Agora, o que que eu vou fazer? Trago aqui o meu pernil. E vou jogar por cima, tá? Olha isso, gente. Eu vou dar uma viradinha aqui. Olha, esse pernil, ele tá cortado tipo bisteco. Agora, eu vou colocar isso aqui. Olha só que legal. E eu tô filmando fora da... Ai, gente, desculpa pela imagem que eu tô fazendo tudo sozinha. E, às vezes, não fica muito legal a imagem. Olha, agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui com o meu suco de laranja, tá? Eu não vou usar ele todo, porque... Vou deixar um tiquinho depois pra eu ficar... Pra eu tá... Colocando por cima, ok? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar marinar isso aqui durante uma hora. Então, eu vou deixar 30 minutos de cada lado. Depois, eu volto pra tá levando ao forno. Bom, já se passaram uma hora que esse meu pernil está nessa marinada. Agora, eu vou passar aqui pro meu... Pra minha assadeira, tá bom, gente? Vamos lá. Esse pernil fica muito saboroso. Opa! Deixa eu pegar aqui. Olha. Coloquei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Uma parte dessa marinada aqui... Por cima. Tá bom? Eu não vou usar tudo. Bom, agora... Eu vou tá colocando aqui... Eu vou colocar essas batatinhas aqui, que já estão limpas. Pra tá assando junto com o pernil. Uma cebolinha. Somente uma cebolinha, porque... Não tem mais dessa pequenininha. Olha. Eu gosto bastante dessas batatinhas. Agora, eu vou cobrir isso aqui. Eu vou levar para o forno, tá? Aí, quando eu estiver no ponto de tirar o papel alumínio de cima... Aí, eu volto pra tá mostrando pra vocês, tá? Voltando aqui... Olha só, gente. Ficou 45 minutos com o papel alumínio. E eu acabei de retirar. Agora, eu vou levar novamente pro forno. Pra terminar de assar, ok? Vou colocar mais um pouquinho aqui desse suco aqui por cima. Vou levar novamente agora ao forno. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Se precisar, eu vou tá retirando... A metade aqui desse... Desse líquido aqui, tá? Desse molho. Bom, gente. Eu dei uma... Eu retirei aqui um pouco do forno o meu pernil, tá? Eu não retirei aquele molho todo. Ele já tá quase no ponto. Eu vou colocar mais um pouco do suco de laranja, tá? A carne fica super macia. Fica muito saborosa, viu, gente? Não fica ressecada. Agora, eu vou levar novamente no forno. Quando tiver um ponto certinho, eu volto. Prontinho, gente. Eu acabei de tirar o meu pernil do forno. Já está prontinho. Eu gastei... O total de minutos... O tempo que eu gastei, melhor dizendo, aqui nesse pernil... Foi uma hora e vinte. Mais ou menos isso. Ou uma hora e vinte e cinco. Porque o meu forno, ele... Ele é bem... Ele é bem devagar. Então, o tempo vai depender bastante de cada forno, ok? Agora, eu vou retirar aqui o meu pernil. Passar pra um refratário. Pra mostrar melhor pra vocês. Mas, ficou uma delícia, viu, gente? Como ficou bacana esse meu pernil. Feito no suco da laranja. Ou com suco da laranja. Da fruta mesmo, viu, gente? Ficou desse jeitinho. Ficou bem douradinho. E a carne ficou super macia. Não ficou ressecada. E ficou muito saboroso esse pernil. Agora, eu vou tirar aqui um pedacinho. Pra tá experimentando aqui, né? Eu acabei de tirar um pedaço. De cortar aqui. Olha só. Olha que legal. Olha isso, gente. Olha que delícia. A carne fica super macia. E não se preocupe. Que o seu pernil não vai ficar... Doce, tá? O suco da laranja, junto com os temperos, dá uma equilibrada muito boa aqui. E deixa um sabor incrível. Deixa a carne ainda mais macia, tá? Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui. Pra eu tá provando. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Então, fica aí a dica da Marisol de hoje. O pernil feito com o suco da laranja. E se você gostou aqui dessa receita, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. E vamos estar ativando o sininho de notificação, gente. Não esqueça de deixar o like. Que é através do like que o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. E vai estar recomendando, tá? E também compartilhe com seus amigos. Pra que mais pessoas estejam assistindo a esses vídeos, né? Que eu estou postando aqui no meu canal. E dessa forma, vocês vão estar aqui colaborando com o desempenho e crescimento aqui do meu canal. E desde já, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? E eu vou ficar aqui saboreando essa delícia de pernil. Tchau, tchau. Gente, fica muito bom mesmo. Tchau, tchau. Tchau.